Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais o tempo hoje parece que vai querer chover e a chuva sempre é uma benção os passarinhos aqui estão cantando, alegrando o nosso dia mas eu quero falar para vocês que eu gravei um vídeo alguns dias atrás mostrando algumas plantas que tratam inflamações intestinais se você tem problemas com inflamação intestinal eu mostrei para vocês como fazer o chá e algumas plantas que são indicadas para inflamações intestinais e eu quero compartilhar novamente essa informação, mostrar para vocês novamente esse vídeo e peço a vocês, assistam o vídeo e vejam que as plantas podem transformar você desde que você também tenha a atitude de fazer uma alimentação adequada e as plantas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que são plantas de excelente qualidade plantas que minha esposa colhe, ela lava, ela seleciona, ela seca na sombra, empacota manualmente plantas perfeitas e se você quiser comprar plantas perfeitas com a gente plantas que minha esposa colheu, secou, lavou, selecionou conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo e veja se tem estoque tá bom? porque nossa quantidade é bem pequenininha porque é muito trabalhoso fazer um trabalho bem feito você ir lá e cortar com galho e tudo e secar no secador é uma coisa secar no terreirão é uma coisa você colher folha por folha, lavar, selecionar, picar e secar na sombra é outro processo totalmente diferente tá bom? então se você quiser veja qual Larissa se tem estoque tá bom? vamos ver agora a informação porque é uma informação muito importante que pode melhorar a sua qualidade de vida vamos lá? Olá pessoal hoje eu vou mostrar para vocês quatro plantas que podem auxiliar vocês nas inflamações intestinais vou ensinar a vocês mostrar para vocês as plantas ensinar a vocês como a fazer esse chá que pode ajudar vocês nas inflamações intestinais tá bom? vamos começar então aqui com a erva baleira olha para você ver ó erva baleira essa daqui é uma planta anti-inflamatória excelente para as inflamações intestinais uma planta segura uma planta que tem um cheiro muito gostoso mas que os ativos estão nas folhas tá? e eu já andei eu já comprei a erva baleira em lojas de produtos naturais que só veio madeira a madeira não tem ativos que vai beneficiar o seu intestino somente as folhas tá bom? então procure plantas de qualidade assim se você tiver dificuldade de encontrar conversa com a Larissa no whatsapp que aparece na tela do seu vídeo e vê se tem estoque lá conversa com ela porque você vai vai estar adquirindo plantas com essa qualidade aqui ó então a primeira planta erva baleira um anti-inflamatório excelente para as inflamações intestinais qual que é a outra planta? a xanana olha aqui ó xanana olha pra você ver a xanana que nós temos tá vendo? essa aqui é a segunda planta também uma planta é uma flor ornamental uma planta lindíssima tem várias outras finalidades além de tratar o intestino mas para o intestino ela é muito boa qual que é a outra planta que eu vou mostrar pra vocês? olha aqui a losna a losna ela é uma planta amarga mas ela é excelente para toda a função do sistema digestivo ela melhora tudo no sistema digestivo tá certo? ela é realmente ela é um anti-inflamatório excelente para todo o sistema digestivo a losna mas é uma planta amarga mas também é bastante eficiente para tratar problemas intestinais inflamação intestinal e a outra planta o alecrim esse aqui é o alecrim tempero o rosmarino oficinalis nós usamos muito para tratar depressão sabe? depressão ansiedade nós gostamos muito de utilizar o alecrim mas para o intestino ele também é excelente analgésico anti-inflamatório combate cólicas né? então esse daqui é o alecrim então quais as plantas que eu estou indicando pra vocês hoje? faltou o gervão gente o gervão eu não tenho agora né? mas ó alecrim losna chanana erva baleeira como é que você vai fazer o chá com essas plantas aqui? você coloca meio litro de água pra ferver e quando levantar a fervura a água estiver fervendo você vai adicionar uma colher de sobremesa de planta seca de erva baleeira uma colher de sobremesa de planta seca de chanana uma colher de sobremesa de planta seca de losna uma colher de sobremesa de planta seca de alecrim colocou as plantas na água que está fervendo nesse meio litro de água que está fervendo você vai desligar o fogo vai tampar a vasilha que você está utilizando pra fazer o chá deixa esfriar vai dar mais ou menos três xícaras e você vai tomar esse chá durante o dia tá bom? e faça isso até você sentir uma melhora tá bom? esse chá é muito poderoso mas não se esqueça também da sua alimentação se você estiver usando esse chá anti-inflamatório mas se você estiver usando uma alimentação que inflama vai ser difícil você ter um bom resultado tá? mas se você fizer uma dieta adequada né? se livrar dos alimentos que inflamam o teu organismo e usar esse chá com certeza você vai ter resultados excelentes eu também vou deixar pra vocês uma playlist do canal vai ter playlists vai estar os vídeos ensinando a fazer o chá ensinando a fazer tintura ensinando a plantar plantas playlists se você quer aprender a plantar plantas vai na playlist onde eu vou ensinar a plantar plantas você quer aprender a fazer chá vai na playlist onde eu ensino você a fazer chá quer aprender a fazer tintura vai na playlist onde eu ensino você a fazer tintura tá bom? eu quero fazer o máximo que eu puder pra ajudar vocês a terem saúde como eu tenho eu não tenho dor a minha esposa nós não temos dor nenhuma nenhum tipo de incômodo e eu louvo ao senhor por isso e agradeço também as plantas e ao conhecimento que nós aprendemos com o professor Daniel Forjas se você quiser aprender a fitoterapia mais a profundo fazer um curso eu encontrei um curso e estou divulgando ele tá bom? vai estar no primeiro comentário tá bom? vai lá acesse o primeiro comentário e conheça esse curso tá bom gente? no mais eu peço que Deus abençoe vocês que Deus dê riqueza de saúde pra vocês muita paz e não se esqueça use plantas medicinais porque elas irão te surpreender e não se esqueça e não se esqueça de fazer um curso